Olá, que alegria estar aqui com você na live de terça-feira, dia 7 do 6 de 2022, sempre trazendo assuntos maravilhosos, muito pertinentes para a área da educação. A Helena Solini faz questão de escolher convidadas, convidados muito especiais para trazer a inovação da área da educação, coisas importantes para você, que está sempre antenado nas nossas lives. Boa noite, a nossa querida Luciana, Renata, Tânia, de especial, né, Tânia? Ela já tem uma amiga aqui, a Regina, que está conosco, Tânia, o Henrique Franck, a Fabiana, a Maria Tereza, Maria Clara e tantos outros que estão aqui conosco. Seja bem-vindo, você já fez a sua inscrição em nosso canal? Se você não fez, faça correndo, você não pode perder as nossas lives, você estará sempre com as notificações em dia, não esqueçam de ativar os sininhos. E também, se você já fez, indique para um amigo, indique para uma amiga, leve este link do YouTube, do Instagram, do Facebook, para a escola em que você trabalha. Nós temos sempre temas muito, muito pertinentes. Na noite de hoje, nós vamos compartilhar alguns relatos de experiências. E o tema de hoje é Práticas Pedagógicas Escolares, Relatos de Experiências Positivas. Mas eu não estou aqui sozinha hoje, não, não estou, não. Eu quero chamar para vir aqui comigo, nossa querida Paula. Paula, vem para cá, Paula, para dar um boa noite bacana para todo mundo aqui, Paula. Olá, boa noite pessoal, sempre um prazer enorme estar com vocês aqui nas nossas noites de terça-feira. Como bem disse a Simone, noites de muito conhecimento. E hoje a tela de vocês aí de casa vai ficar cheia, né Simone? Não estão nem cabendo tantas convidadas importantes para falar de um assunto muito relevante, que são as nossas práticas pedagógicas, né? Nós vamos falar do nosso dia a dia. E você aí de casa, manda sua pergunta. São pessoas excelentes e aposto que conhecidas de vocês. A Tânia Pereira já sinalizou que tem uma conhecida aqui hoje, que é a nossa convidada. Então, coloquem suas dúvidas, façam suas sugestões, seus comentários, siga-nos nas redes sociais, chame o seu colega, chame o seu filho, a sua filha, a sua mãe, coloca todo mundo aí para nos assistir. Lembrando, Simone, que as lives dão certificados. Sim, nós temos os certificados. Então, não esqueça de preencher o link enviado aqui no chat, para que você coloque alguns dados para você receber o seu certificado. E sabe algo que eu ando recebendo no direct do Instagram? As professoras, toda segunda-feira, elas compartilham uma frase conosco. Nesta semana, nós temos a Priscila Veríssimo de Jaboticabau. E é muito interessante que cada professor traz a sua experiência em poucas palavras, em uma frase. E nós estamos recebendo pelo direct. Uma foto sua, uma foto bem bonita de rosto, ou mesmo de corpo, que dê para colocar num post, né? E uma frase. Você vai completar. Ser professor é. Então, mande no nosso Instagram, no direct do nosso Instagram. Autorize essa publicação nos posts, para que a gente possa aprender um pouquinho mais com você também, que está aqui nos assistindo. E não esqueça, como a Paula falou, de trazer os seus comentários. Nós ficamos muito felizes em poder ouvir, ler os seus comentários. Bom, somos só nós duas hoje? Não! Elayne Assolini está aqui conosco. Elayne, vem para cá. Dá uma boa noite, Elayne. Olha o microfone. O som, Elayne. Olha o som, olha o som. Olha o som. Boa noite. Boa noite para o nosso público especial, querido. Mais uma terça-feira, todos nós juntos aqui, para recebermos convidadas muito especiais, com um tema que há muito tempo já havia sido pedido, já havia sido solicitado, e que não se esgota nesta live, tá? Bom, eu estou muito feliz com as nossas convidadas, que aceitaram de imediato os nossos convites, e mais feliz ainda também de saber que elas têm boas práticas pedagógicas para partilhar conosco. Práticas que deram certo, que dão certo na sala de aula. Lembrando, tá, para quem está aí do outro lado da tela, que são professoras que estão na sala de aula, estão em salas de aulas das redes pública e privada de Ribeirão Preto. Então, são professoras como nós, né? Que estão aí no dia a dia educacional, no dia a dia escolar. Hoje, né, nós começamos bem também, porque já temos uma sugestão aqui do Henrique Franck para o tema de avaliação educacional. Anote aí, Simone. Anote aí, ó. Anotadíssimo. Olha só. Bom, vamos então chamar nossas convidadas? Vamos sim, Elayne. Mas antes eu não poderia deixar de ler um comentário aqui da Raquel de Abreu, que ela diz, minha amiga Maria Regina, super especial e profissional. E olha essa, Paula, essa é para você, Giovana Luísa Santos. Paula, volta a ser professora. Você era perfeita. Ai, que coisa mais. Saudades, Giovana e Raquel. Saudades da Raquel também. Ah, tá vendo? Ah, bacana. Obrigada. Então, eu vou começar a compartilhar, então, chamando as nossas convidadas. A nossa primeira convidada da noite é Gisele Cristine de Oliveira, formada em pedagogia pela Faculdade Anhangueras Educacional em Letras e Inglês pela ETEC e pós-graduada em Psicopedagogia pela Faculdade São Luís de Jaboticabau. É pós-graduada em Orientação Educacional também pela Faculdade São Luís. Seja bem-vinda, Gisele. E temos também a Maria Regina Suavinha, formada em Ciências Biológicas, com especialização em Anatomia Humana, aplicadas atividades de profissionais da área de Saúde, na área de Morfologia, pelo Centro Universitário Barão de Mauá. E especialização em Células, o Genoma e você, professor, pela FMRP, pela USP. Ela é professora há 30 anos, aposentada da Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo e está há 26 anos na Rede Particular Ateneu Barão de Mauá no Ensino Fundamental 2. Ô, Paula, são só essas convidadas? O que é isso? Falaram que tinha mais uma aí. Tem mais, Simone, tem mais. Ah, então quem tem que ver aí? Eu disse ao público que nós iríamos encher a tela. Nós temos também como convidada para a Lague Especial a minha querida amiga Viviane Cristine Rodrigues Pavandias. A Viviane é formada em Letras pela Ibero-Americana e Pedagogia pela PUC São Paulo. Participação do Intercâmbio de Jovens nos Estados Unidos, promovido pelo Rotary Club. É docente há mais de 15 anos na área de língua inglesa, lecionando na Educação Infantil e no Ensino Fundamental 1. Atualmente como professora de inglês na Instituição Ateneu, Barão de Mauá, Barãozinho. Muito bem-vinda, Viviane. É um prazer, aliás, estar com amigas antigas, amigas novas. Muito obrigada a todas vocês. Agora estamos com a mesa formada aqui, Elayne. Quanta alegria, não é mesmo? Quanta alegria. Quanta alegria. Sejam muito bem-vindas. Maria Regina, Gisele, Viviane. Nós estamos muito felizes. Temos certeza que essa noite vai ser uma noite rica, de muita partilha, de muita conversa, porque o nosso público conversa, o nosso público interage, sempre traz um retorno para nós, traz perguntas, traz dúvidas. A Tânia Pereira está tão quietinha hoje, estou até estranhando. Geralmente, nessa altura das lives, a Tânia já escreveu muita coisa. Raquel de Abreu mandou um coração aqui, a Patrícia Santana. Então, vamos lá. Vou começar com essa moça muito bonita, com a Gisele. Olá, Gisele. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É uma honra para mim. Ainda mais tão perto de completar 18 anos na área da educação. No mês que vem, eu completo 18 anos. Então, vocês estão me dando um presentão, que é poder falar sobre a minha profissão, que eu tanto gosto. Muito obrigada pelo convite. Parabéns, desde já pelos 18 anos. Gisele, nós vamos começar fazendo alguma pergunta, enfim, alguma colocação para você. E algo que eu gostaria que você relatasse para nós, contasse para nós, é o que você considera, o que você entende como sendo uma boa prática pedagógica na sua área de atuação, em língua portuguesa? O que você diz para o nosso público, diz para os professores? Esta prática é possível, esta prática é instigante. Mas tem mais. Como desenvolver essa ou essas práticas? Conte para nós lá os seus segredinhos. Conte para a gente seus segredinhos, Gisele. Como que você faz para consolidar, para concretizar, para efetivar um ensino tão especial e diferenciado, querida? Bom, eu comecei há 18 anos no ensino profissionalizante na área de informática. Foi minha primeira atuação enquanto professora. A área da informática já está na minha vida desde muito tempo, dentro da prática pedagógica. E com essa questão de pandemia, esse contexto novo que todos nós fomos obrigados a viver, então eu decidi inserir dentro da minha prática pedagógica, por exemplo, dentro de um projeto que eu tenho de leitura com os alunos há bastante tempo já, mesmo antes enquanto pedagoga, agora com língua portuguesa, eu decidi inserir o audiobook. E, para a minha surpresa, deu muito mais certo do que eu imaginava. Os alunos gostaram. O ano passado, no município de Guariba, nós trabalhamos muito mais até do que esse ano com a questão dos audiobooks, que consistia em, a princípio era, o aluno vai fazer a leitura, vai fazer uma produção textual de um gênero específico, e ele vai produzir um audiobook e me enviar. E depois, conforme os alunos foram aderindo, foram gostando, hoje eles fazem, podem fazer audiobook de qualquer gênero textual, a gente não especifica a pessoa do discurso, a não ser que seja para algum gênero específico, e esses alunos me enviam através do WhatsApp. Por quê? Porque foi a ferramenta midiática mais acessível que nós encontramos para que esses alunos pudessem ter um contato direto comigo, nesse contexto pandêmico, e garantir o sucesso do projeto. A gente fazia muita busca ativa desses alunos durante a pandemia, e depois de um tempo, os que estavam afastados, ouvindo falar do projeto, com os próprios amigos, comentando, eles nos procuravam para que nós os inseríssemos nessas turmas, nesses grupos de estudo, para que eles pudessem participar. Então, esse projeto, sem dúvida, é um dos que mais deu certo, os alunos gostaram bastante, eu pedi até para alguns desses alunos assistirem essa live, e de repente colocarem no chat as suas impressões, porque foi uma prática pedagógica de sucesso mesmo. bacana, Gisele, que bacana. Como que os alunos se sentem, Gisele, sabendo que o que eles produzem afeta o outro colega, o que você observa em relação aos alunos? E eu gostaria de te pedir para ler uma dessas produções para nós, trazer uma dessas produções para nós, por favor. Claro. Essa pergunta é maravilhosa, uma delícia de responder, porque dentre as habilidades, né, que nós trabalhamos no ensino de língua portuguesa, as competências macroemocionais, elas são muito fortes, e a gente tem que trabalhar isso, sim, praticamente em todas as aulas, né? É uma forma deles interagirem, deles aprenderem a respeitar a si e ao outro, deles virem a si quanto autores e aprender a respeitar um outro autor, né? Ainda que esse autor esteja ao seu lado, esteja nascendo enquanto autor. Então, funcionou não só dentro do contexto pedagógico de ensino-aprendizagem, mas funcionou enquanto indivíduo mesmo, para o aluno crescer enquanto pessoa, né? Enquanto grupo, enquanto sociedade. Eu peço licença para vocês para colocar o áudio do meu aluno desse ano, 2022, o aluno Mikael, um dos meus maiores autores de 2022. Esse poema, ele mora no meu coração. E eu acho que vocês vão gostar bastante também. Pássaro, ó pássaro, de que tanto invejo, voa no céu como se fosse esteu, nesse céu de que tanto desejo, nesse lindo sol do qual almejo, essa liberdade pela qual desejo, queria ser tu para voar, ser livre sem essas algemas, sem essa gaiola me prendendo. Um dos mais lindos animais, aquele que faz o que quer. Voe, querido pássaro, para onde quiser. Que lindo! Que lindo, né? Em quantos anos este aluno, Gisele? Mikael, se eu não me engano, 14. Você não tem, está para fazer. Ah, que bonito. E, enfim, nós temos muitas produções. Inclusive, também aproveito para agradecer pelo convite de nós participarmos do projeto Incubadora Cultural. Dali saíram textos maravilhosos, a troca foi muito grande. e as produções foram incríveis. É isso que eu tenho hoje para compartilhar com vocês. Muita coisa, muita coisa. Eu estava anotando aqui, e além de anotar, precisei correr atrás do meu cachorro. Mas vamos em frente. Vamos em frente. Vocês estão gostando aí, o nosso público? Comentem. O que vocês acharam da prática pedagógica da Gisele? Olha o Danilo Visibeli aí, Danilo. Você escutou a Gisele? Conte para nós, Marta Fiore, Francine Pavan, poxa vida, quanta gente, Neuza Barbieri, muito prazer, João Pedro, olá. Então, eu passo a palavra para a Paula, para a Simone, para darmos continuidade, porque tem mais práticas pedagógicas aí para nós escutarmos. Tem muito mais, Elaine. Deixa eu só dar um recadinho aqui para Maria Tereza Nunes Gonçalves, que ela perguntou onde fazer a inscrição, onde concluir a inscrição para receber o certificado. Maria Tereza, em breve, nós vamos até avisar, nós vamos colocar um link. Aí você clica no link e você vai colocar o seu nome, alguns dados e coloca, clica no enviar. Tá bom? E, continuando aqui, nós temos várias pessoas falando, escrevendo. A Fabiane Seixas colocou Maria Regina é excelente profissional, uma professora incrível, que inclui todos os alunos, proporcionando momentos de aprendizado na prática pedagógica. E, aproveitando aí essa deixa da Fabiane, a pergunta vai para a nossa querida convidada Maria Regina. A Maria Regina, que compartilhou conosco algumas experiências que ela já teve durante o processo dela, todo o trabalho docente em que ela realizou. Nas nossas reuniões, a gente se reúne sempre de sábado para fazer as nossas reuniões, trocar as nossas figurinhas. É sempre muito agradável. É lógico que seria muito melhor se estivéssemos presencialmente com um cafezinho, um bolo gostoso. Aí, ninguém segura, né? Mas, já que não tínhamos o nosso bolo e o cafezinho, foi tão bom quanto. Mas, Maria Regina, é muito bom ter ela aqui conosco. Mas, eu gostaria de perguntar para você sobre essa questão da prática pedagógica. que a gente sempre faz muitas comparações de escola pública, particular, o que é, como que é, é melhor, é pior, dá para fazer a mesma coisa, não dá, dá para adequar, não dá, como que fica essa questão? E a pergunta, então, é como você, enquanto professora, enxerga as aulas práticas na escola pública em relação à rede privada? E pensando-se em ciências, como que seria isso? Porque a gente sabe que na área de ciências você precisa de um laboratório, precisa de uma organização, um espaço. Como seria isso? É a mesma coisa? Você já trabalhou nos dois fluxos de aula, de escola particular e pública? Maria Regina? Boa noite a todos aí, a Paula, Viviane, Gisele, Elaine, Simone, aos seguidores aí, amigos, que eu sei que estão presentes, é um prazer estar aqui com vocês, e quero primeiramente agradecer o convite do Gepalio, através da Paula, para participar desta live, que é uma professora e amiga, que eu trabalhei na rede pública por alguns anos. É uma honra para mim esse convite. Respondendo a tua pergunta, Simone, eu estou há 26 anos na rede privada e aposentei na rede pública, fiquei 28 anos, então lá no Ateneo Barão de Mauá, onde eu trabalho esse tempo, eu utilizo os laboratórios, que são os mesmos laboratórios que o centro universitário utiliza. Então, tem todos os materiais necessários, tem até um monitor disponível. Agora, na rede pública, a maioria das escolas que eu trabalhei, elas não tinham, assim, um laboratório, um espaço para eu realizar, às vezes, essas práticas, mas, né, não tinha essa estrutura, mas eu, assim, sempre me adequei à realidade da escola e obtendo os mesmos resultados, tá? Então, assim, eu até lembro sempre, né, que essa última escola que eu trabalhei 11 anos, ela não tinha um laboratório. Quando eu cheguei, tinha, mas como a escola cresceu, teve que desativar o laboratório e colocar uma sala de aula. Mas aí eu fazia as práticas na sala e essa diretora, ela, né, ela ativou uma área verde, né, lá da escola e eu pedi para que ela providenciasse, assim, uma mesa de cimento, bancos, né, uma pia e ali eu fazia minhas aulas práticas, os experimentos, projetos e ficou uma área, assim, muito prazerosa, né? Então, os alunos faziam terrários, em projeto de nutrição, nós fazíamos ali juntos as saladas de frutas, inclusive esse trabalho, essa prática que eu escolhi aí sobre célula, né? Então, as duas redes aí, eu acho que quando é bem planejado, né, como você me perguntou aí, dá para fazer o mesmo trabalho nas duas escolas, sim. Eu até gostaria, assim, já que eu estava falando, né, assim, das duas redes, né, que na prática pedagógica, no caso do ensino de ciência, é muito importante o apoio da equipe gestora, tá? Eu tive nesses 30 anos o privilégio de ter coordenadores e diretores que me deram muita autonomia, né, e sempre me apoiaram. Então, aí você me perguntou sobre como preparar essa prática, né, os procedimentos aí. É trabalhoso, né, todos nós sabemos que é trabalhoso, a maioria dos professores trabalha em duas redes, trabalha em mais de um turno, né, então, em primeiro lugar, eu falo de um bom planejamento. E por trás desse planejamento é providenciar esses materiais, no caso de ciências, com antecedência, né, ter esses objetivos muito claros, é orientar bem os alunos e ter muito, eu falo assim, tem que ter muita organização, dedicação e disponibilidade para estar desenvolvendo essas práticas que, no caso da minha área, são quase, quase toda semana tem uma prática para se organizar, né? Ou seja, é possível, né, Maria Regina? Mas sozinho a gente não consegue. O que a Maria Regina trouxe aí, dessa parceria com a equipe gestora, é muito importante que todos os envolvidos dentro de uma escola possam colaborar. Então, a Maria Regina, pelo jeito, tem muitas ideias aqui. A Tânia Pereira colocou assim, sempre que propomos algum projeto e os alunos percebem o nosso entusiasmo, eles sempre se envolvem, os resultados são sempre maravilhosos. E parece que você já fez alguns projetos com a Tânia, é isso? Isso, sim. Ah, eu li alguma coisa que ela escreveu aqui, que vocês já fizeram alguns projetos juntos. E você tem algumas imagens para compartilhar conosco também, né? Pensando nessa questão de qual seria o procedimento a se preparar essa boa prática, né? Que, de fato, venha ao encontro das necessidades do aluno, não é verdade? Porque é importante que o professor também esteja antenado a organizar esses projetos, né? Em função também das curiosidades do aluno, não é mesmo, Maria Regina? Isso. Tem as imagens aí, pessoal? Tem. Eu vou estar falando sobre essa prática e aí pode estar colocando a minha prática que eu escolhi, porque quando a Paula pediu para que eu falasse sobre uma prática pedagógica, surgiram várias, né? Na minha mente, porque elas estão embutidas na maioria das aulas e conteúdos de ciências, né? Portanto, eu pensei, né, numa prática que é realizada com os alunos, eu realizei por muitos anos no Estado e continuo ainda realizando lá no Ateneo Barão de Mauá, e eu percebo, assim, porque eu escolhi essa prática, assim, porque eles gostam muito, né? É uma maneira, assim, gostosa de aprender, além deles gostarem, até os ex-alunos, quando encontram, eles lembram dessa prática. Então, eu falei, ah, eu gostaria de estar falando, porque o resultado dela é muito satisfatório e surpreendente, né? A prática consiste na confecção de um modelo de uma célula animal ou vegetal comestível, né? Então, primeiro, assim, eu, após o estudo de células, né, eu faço imagens, eu explico a diferença de célula animal com vegetal, todas as estruturas celulares, as suas funções, né? Vamos descrever a célula, aí depois eu oriento os alunos a confeccionar uma célula. Então, eu dou como sugestão um bolo, pode ser uma pizza, uma gelatina, né? E o objetivo dessa prática aí, né, é identificar, então, essas estruturas, né, que vocês estão vendo aí na foto de um bolo, né? E aí eles vão estar apresentando, falando dessas características, dessas funções, de uma forma, assim, bem criativa e concreta, né? Com isso, os alunos, eles fixam muito bem esse conteúdo e facilitando, assim, a aprendizagem, né? E aí, depois, eles apresentam para a turma, quando eles confeccionam o bolo, uma pizza, aí eu trouxe o trabalho, acho que são todos bolos, né? E aí eles apresentam para a turma, descrevendo essas estruturas aí, e ao final das apresentações, eles degustam, né, essa célula. Então, é uma forma gostosa aí de aprender mais. Então, aí tem alguns bolos. Devem adorar, né? Devem... Até eu fiquei com vontade, Lani. É. E esses são trabalhos tanto da rede pública quanto da rede privada, né, lá do Ateneu. Então, eles gostam muito. E, assim... É delicioso, né? Essa aula é muito esperada, não é verdade? É. E eles perguntam... em todos os outros professores, né, Maria Regina? É. Aí faz uma contraternização e eles já perguntam quando vai ter aquele trabalho de célula, né? Porque eles viram a turma anterior fazer, então eles perguntam. E eu penso, assim, que esses trabalhos... Eu peguei uma prática, né? Uma aula prática e um trabalho. Mas, assim, a questão da disciplina quando você faz projetos na escola melhora muito, né? Na rede estadual que eu trabalhei muito tempo, eu percebi, assim, o problema da assiduidade, né? Diminuía, porque eles se envolviam nos projetos, né? E diminuía até a evasão escolar também, né? Quando o aluno, ele se envolve com os trabalhos, isso de todas as áreas, né? Dentro de uma escola. Então, Maria Regina, é interessante que envolve a família nesse processo de aprendizagem, né? Porque isso é trazido de casa, eles fazem junto com a família, né? Interessante seria isso. Então, é um trabalho que é escola e família juntos nessa organização do aprendizado, não é verdade? Sim, a família se envolve e eles gostam muito, né? Todos. Eu quero fazer um comentário, né? Não sei se o nosso público já se deu conta disso, mas Gisele e Maria Regina, embora de áreas diferentes, né? A Gisele da área de língua portuguesa e a Maria Regina da área de ciências e biologia, né? é o que elas têm em comum, né? O trabalho com projetos pedagógicos. E, realmente, o trabalho com projetos, ele permite, né? A participação de praticamente todos os alunos de diferentes formas, né? Ele vai envolvendo, o professor pode ir envolvendo os alunos, né? E desde o aluno mais tímido até o mais extrovertido podem participar, né? É algo que é possível identificar o começo, o meio, o fim, o fecho, né? A finalização. Se tem um produto, porque isso que você traz, Regina, é um produto, né? Depois que eles estudaram, que eles leram, né? Provavelmente fizeram alguma atividade escrita, né? Tem o produto que é a confecção, a construção. E tanto no teu caso quanto no caso da Gisele, que também tem um produto, o audiobook é um produto, né? O que existe de especial, de diferente? A coparticipação dos educandos. Eles são copartícipes. Eles estão implicados no processo, né? Eu, é o meu poema, é o meu texto, é o meu audiobook que eu tenho que enviar para a professora, meus colegas vão escutar, né? É a célula que eu vou construir e que vamos mostrar, vamos expor. Parabéns, estou encantada, encantadíssima. Pode voltar a falar, Regina. Eu falo muito, viu? Principalmente quando eu me empolgo. É, não, eu trouxe foi essa prática mesmo, né? Como você disse aí, há um envolvimento de todos. Eu vi alguns comentários aí. Minha coordenadora está aí, do Barão de Mauá, Daniela. Como que ela chama, Daniela? Professora Daniela. Professora Daniela Mioto? Isso. Olá, Daniela Mioto. Boa noite. Então, para mim é muito prazeroso e para os alunos também, né? Eu fico assim, realizada. Como eu disse, dá trabalho? Dá. Mas com uma boa orientação, organização aí, o resultado é muito satisfatório. É possível. Isso. E a forma deles apresentarem também, porque eles apresentam como se fosse um seminário, né? Desenvolve muito aí a oralidade deles, aqueles que são mais tímidos, né? Tem uns que têm uma oralidade melhor, mas todos acabam participando, todos. Olha só o que a Daniela Mioto destacou, a questão do planejamento. Planejamento é essencial em qualquer prática pedagógica. Então, isso também é muito importante que os professores se organizem em planejar. Quando a Maria Regina traz essa experiência, garanto que ela já sabe qual é o fim, a finalidade, a intencionalidade de tudo isso, né? É todo esse processo de aprendizagem, não só o produto final, mas esse processo todo. Precisa ser tão bom quanto esse final aí, que é delicioso, né? Como algumas já estão com vontade de comer esses bolos aí, deliciosos, como a Valéria colocou, muito criativos e gostosos. Mas muito obrigada pela partilha, Maria Regina. que agradeço. Paula? Nossa, eu assim, estou bom. Eu sou suspeita a falar, né? Nessa noite de hoje. Todo o meu encantamento é de fato suspeitíssimo, porque eu conheço as três convidadas, né? Tive o prazer de trabalhar durante muitos anos com duas delas, e agora de trabalhar com a mais nova, linda, maravilhosa, a Gisele, né? E assim, pelos comentários do nosso público, eles estão amando as práticas pedagógicas de vocês. A Gisele, ela é da minha escola, do Romualdo, na escola municipal. E, Gisele, temos professores colegas lá da nossa escola nos assistindo hoje também, a Neusa de Ciências, falou no poema, que achou maravilhoso. E assim, o que você fez, o que você faz com esses audiobooks, é algo assim que realmente foi a salvação nessa pandemia, porque você se virou, você usou a ferramenta que você tinha ali, e mesmo, né, nós sabemos que o WhatsApp não é um meio legítimo, né, uma ferramenta legítima para a aprendizagem nas escolas, mas é aquilo que você tinha, é aquilo que você tem, e você dá um jeito e consegue fazer com que esses alunos participem, né, com que eles se engajem. Ela cria murais onde ela coloca muitas coisas para esses alunos, ela consegue, dia de sábado, fazer mix com esses alunos, ela consegue quórum para trabalhar os projetos, igual ela disse da Incubadora Cultural, textos maravilhosos ela conseguiu, né. E a Regina, lembro-me da Regina na nossa escola lá em Cravinhos, né, que tinha o apoio da nossa diretora, vou citar o nome dela, viu, Regina, a Dona Ione, né, que sempre dava tudo que a gente precisava, nos apoiava, né. A Suzana, né, a Suzana que providenciou a mim. E a Regina era assim, aonde a Regina passava, aquele tanto de alunos atrás dela, e a Regina não tinha nem braço para carregar tantas coisas para fazer as práticas pedagógicas, né. E aí, para a gente continuar falando dessas nossas práticas, que a Simone, eu vou agora fazer uma pergunta para a Viviane. Viviane, que está aí quietinha, né, Viviane. Viviane é outra amiga da área de inglês, né, Viviane. E eu também sou da área de inglês. E assim, como dá trabalho ensinar uma língua estrangeira? Como é difícil fazer com que os alunos consigam produzir numa língua estrangeira? Porque se ele toma a versão por aquilo, ele esquece. Aí acabou. Então, como que é um desafio? E no caso da Viviane, com alunos pequenos, né, onde ela tem que tentar trabalhar a ludicidade, né, Viviane. E aí eu fico pensando, Viviane, porque nós sabemos que o ensino da língua inglesa hoje é de extrema relevância, né. Então, não é mais vantagem você saber o inglês. Na verdade, ele passou a ser obrigação, porque nós teríamos que aprender várias línguas, né. E isso, não importa se é para adultos, se é para criança, né, nesse mundo globalizado e tecnológico que nós estamos, nesse pós-pandêmico, né, todos os manuais, tudo é inglês. E aí, Viviane, partindo dessa perspectiva, você, principalmente, que leciona para os pequenininhos, né, quais práticas pedagógicas, né, no cotidiano da sala de aula, você acha que seriam produtivas para esses alunos, né, o que que eles mais gostam, como que eles evoluem, Viviane, o que que você poderia nos mostrar, por favor? Claro, claro. Boa noite a todas, primeiramente, Paula, pelo convite, Elaine, a Simone, muito obrigada, a Gisele aqui, a Maria Regina também, todos os participantes aí dessa live hoje, né, eu estou muito feliz. Bom, vou contar um pouquinho da minha prática, né, da experiência que eu tenho, especialmente na educação infantil e no Fundamental 1, né, que é uma faixa etária que me atrai, né, isso lá atrás, desde quando eu fiz a faculdade, eu já gostava muito. o que, o porquê, assim, desde o momento que eu entro na sala de aula, né, eu já percebo a importância de uma rotina, né, tanto na língua inglesa, que se faz muito necessário, né, para as crianças ouvirem, memorizarem esse novo idioma, né, o novo idioma que está batendo aí na nossa porta e que a gente precisa falar, precisa cantar, precisa contar histórias, precisa fazer a roda, seja numa, é, ali no nosso dia a dia, né, temos as aulas semanais, cinco vezes por semana, diárias, né, no grupo ali da Barãozinho, então isso ajuda muito, né, a criança, o aluno, ele memoriza, ele fixa, né, essa rotina. Então, primeiramente, eu trago as saudações, né, a aula toda falada em inglês, é, mostrando e trabalhando muito com flashcards, né, eu até trouxe aqui hoje alguns para mostrarem, né, que são instrumentos de trabalho, que o professor usa, né, para o seu dia a dia, né, para atingir o objetivo que, do que se espera, né, é, trabalhando um vocabulário específico e com um tema. Então, assim, as crianças, elas gostam muito, Paula, é, por quê? Porque eu levo músicas, a gente é aliada hoje, ainda bem, graças a Deus, da tecnologia, né, podemos trazer muita coisa inovadora, inova, antes tínhamos aquele radinho, né, Paula, andávamos com um radinho, um CD, ainda bem que hoje evoluímos. É antigo, né, Viviane? É, bem antigo, evoluímos. E hoje tem já um data show, levamos apresentações, né, tudo ali. E as crianças estão muito, assim, já, é, amparadas, né, seja de um aplicativo ou de um celular, né, elas baixam, sabem, sabem fazer uso dessa tecnologia também, né, o inglês não pode ficar para trás, então a gente tem que estar sempre acompanhando, ouvindo, né, ser ouvinte também, desse aluno, né, o que ele tem de novo para nos ensinar e a gente fazer essa troca. Eu também trouxe aqui o tema, né, só para dar um exemplo para vocês, da faixa etária do quarto ano que eu trabalhei, o objetivo era ensinar as crianças a falar sobre horas, né, horas em inglês. Então, primeiramente, mostramos e trabalhamos os números, né, relembramos, né, porque essa faixa etária de oito, nove anos, ele já tem em mente, já, é, bastante conhecimento sobre números, mas precisamos revisar e mostrar, falar sobre as horas, os minutos, então, antes de eu chegar no reloginho, né, vou ser aqui para mostrar para vocês, trabalhamos os flashcards, né, e depois verbalizamos e dizemos as horas. Então, a criança fez um trabalho num reloginho, né, trouxeram relógio de casa, trabalhamos as horas, eles colocavam as horas, isso em grupo, em pares ou em trios, e o professor caminha, né, caminha pela sala, ouvindo, checando se a criança, se o aluno está realmente, né, fazendo a pronúncia correta, o que que ele aprendeu, as diferenças de horas, AM, PM, a gente sabe nos Estados Unidos é um pouquinho diferente, né, as crianças, às vezes, faziam alguma confusão, ah, Tite, era 14 horas, 15 horas, e lá sabemos que é um outro formato, então, em cima disso, também trabalhamos todos esses objetivos, né, do recurso, do que a gente esperava. jogos, tá, muito importantes jogos nessa faixa etária, eles se interessam, eles gostam, né, entrevistas, um entrevistando o outro, e as rotinas, né, quando eu insiro horas, né, e os números, trabalhamos também as rotinas, as rotinas que eles desenvolvem, que eles realizam no dia a dia, né, fazer uma aula, tocando, né, um instrumento musical, indo para a escola, então, tudo isso, é, para se chegar, né, a um objetivo, que era, que horas são, inglês, e sempre verbalizando. Eu acho que você, você chegou a colocar nos slides, Viviane? Sim, eu coloquei, se ela, a Mariana, se a Viviane, sim, se ela puder, as boas práticas, né, do que a gente pensou aí, né, desse exercício, do professor e aluno, dessa troca, né, desse diálogo, da importância, e ser apaixonada pelo que faz. Eu acho que isso é primordial, para o professor. E pode passar. Aí eu dei as dicas, né, da sala de aula, com posters, livros, mural de recados, né, o professor tem que ter em mão, essas rotinas, a rotina, né, do dia a dia, sempre planejando. Cartas na manga, né, Viviane? Cartas na manga, porque acontecem imprevistos, sim, a gente tem que ter uma carta na manga, né, para ali ser apresentado. Das correções, eu mencionei também, sempre enfatizando, dizendo para o aluno, olha, vamos ressignificar, né, vamos pensar de um outro jeito, aqui com a teacher, né, não, sabe, dizendo, ah, está errado e corrija, não, repensar esse erro, ressignificar, fazendo com que a criança entenda, né, as leituras, vídeos. Aí eu trouxe, então, um exemplo, né, dos temas, né, do quarto ano, que eu trabalhei, e basicamente isso, Paula. Meninas, se tiver alguma dúvida. Nossa, muito bom, Viviane, porque assim, igual nós estávamos falando, né, o professor de inglês, ele entra para a sala, ele tem que ter todo aquele seu planejamento, então, ele tem que usar o som, ele tem que trabalhar a oralidade, ele tem que treinar o vocabulário, ele tem que contextualizar, ele tem que fazer com que o aluno sempre ressignifique, né, isso é primordial, e assim, nós temos que ter muitas opções, porque se você sente que aquela aula não está dando certo, aquilo não está sendo produtivo, opa, peraí, vamos ver qual outra carta na manga nós temos, né, porque precisamos instigar os nossos alunos, e eles só aprendem de fato, quando eles têm curiosidade, quando eles querem saber sobre, né, então, olha a missão do professor, né, Elaine Simone? Isso mesmo, isso mesmo, parabéns, Viviane, parabéns, me chama muita atenção o fato de você destacar a escuta, né, da pronúncia dos alunos, me chama atenção as dinâmicas em grupo, em duplas ou trios, né, é interessante também o destaque que você traz para as rotinas, né, e também para o cotidiano, né, porque horas, aprender horas, né, é aprender sobre algo que utilizamos no dia a dia, e nos valemos a quase todo momento, né, estamos ali olhando as horas, precisamos saber que horas são ou que horas não são, né, e os alunos conseguem ver a efetividade, né, deste trabalho, né, é algo que vai repercutir na vida deles, né, nas suas práticas do dia a dia, né, e achei bacana também você dizer que gosta de trabalhar com os pequenos, né, trabalhar em inglês na educação infantil, trabalhar em inglês no ensino fundamental, é muito interessante, parabéns, Viviane. Obrigada. Eu vou voltar lá na Gisele, Simone. Gisele, eu estava anotando, pensando umas coisas aqui, sobre o audiobook, isso mesmo, Paula, tornar a aprendizagem significativa, né, e real, uma aprendizagem que faça sentidos para os alunos, para os educandos. Gisele, considerando sua experiência de 18 anos, você, então, sempre trabalhou a partir do que seria o quinto ano, né, do quinto ano em diante? Na verdade, dentro da educação básica, eu já trabalhei com todos os níveis, porque eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, sou professora de letras. Ah, então eu já trabalhei até com a Aisha. Já, até conversário. Ah, é? Nossa, Gisele, eu não sabia disso. Gisele, o audiobook, eu achei, assim, muito interessante, impossível, é algo execuível, né, algo que pode ser realizado. Você acha que é possível, que dá para fazer com os alunos a partir dos primeiros, segundos, terceiros anos? O que você diria para os professores das séries iniciais aqui presentes? Eu acredito que eles teriam maiores desafios no sentido de engajar também as famílias, porque eu consigo engajar os meus adolescentes. Uma vez que eu faço isso, eu os trago comigo. Agora, uma criança pequena, é preciso que a família esteja engajada juntamente com esse aluno. Então, eu acredito que o desafio desses professores seja ainda maior para trabalhar. É possível? Claro que é possível. Só que é um grande desafio, porque uma criança pequena, ela precisa de mais assistência, né? Ela precisa de ser melhor assistida dentro desse processo, quando o recurso é uma ferramenta midiática. E aí, eu acredito que o desafio desses professores aumenta, sinceramente falando, né? Eu também acho que aumenta, né? Mas, por outro lado, conforme eu falei na nossa reunião, os meus sobrinhos adoram gravar mensagens por WhatsApp. O pequenininho está lá aprendendo a falar, já está gravando mensagens, né? Então, se o professor tiver em mente esse aluno que chega à escola já manipulando um dispositivo como um celular, né? Já sabe gravar uma mensagem de WhatsApp, ele também pode pensar em práticas criativas. Com certeza. Foi o que aconteceu com você num momento tão delicado da pandemia, né? Vou voltar a palavra aí para a Simone, porque a Simone acompanha, né? a professoras da educação infantil, do ensino fundamental. O que você acha disso que eu estou dizendo, Simone, do audiobook? O que você pensa do inglês, do ensino do inglês para a meninadinha? Olha, quanto mais cedo as crianças estão inseridas nesse mundo da linguagem, mais cedo elas aprendem. Quem acompanha um pouco das escolas pelo mundo aí, na Europa, por exemplo, não é novidade ter o inglês na sua matriz curricular, porque você pode escolher outras línguas, francês, italiano, entre outras línguas, é muito comum na Europa. Aqui, o inglês, muitas vezes, não tem essa repercussão toda em todas as escolas. vai depender muito da escola que essa professora está atuando. Eu até, em nossa reunião, eu perguntei para a Viviane quantos dias da semana ela ministrava as aulas. Porque, muitas vezes, a professora de inglês vai lá uma vez na semana, dá 45 minutos, e é uma aula de inglês em língua portuguesa. Vamos abrir o book, né? É mais ou menos assim. E quando você traz essa imersão diária, doses homeopáticas do inglês todos os dias, com conversas, com conversações, trazendo, talvez não 100%, mas 75%, como a Viviane colocou, o quanto você conseguir ir inserindo melhor. 100% em inglês, nossa, isso é o auge para um grupinho. E quanto menor, mais rápido eles aprendem. Eu acompanho um grupinho de alunos quatro anos de idade. Eles já começam a inserir o vocabulário em inglês, o que aprendeu, cantam a música. Você pergunta como que eles estão. E aí? Como você está em língua portuguesa? Sou, sou. Eles já trazem essa ideia. Eu acho muito fofo, porque eles já conseguem inserir numa conversa informal lá a língua inglesa. Então, é importante sim. Eu sou super a favor de trazer o inglês. Nós temos várias professoras aqui, donos de escola nos acompanhando. Incentive, pelo menos a língua inglesa, o espanhol, que seja também, mas o inglês na sua matriz curricular. E, de preferência, trazendo esse programa bilíngua, esse programa de inserção taulativamente. Eu falo que são doses homeopáticas, né? E 45 minutos de aula por dia já é uma boa prática pedagógica. Agora, o audiobook nem se fala, né? O audiobook é maravilhoso. Eu estou com... Aqui nos bastidores está a Luciana. E a Luciana, ela é minha parceira num trabalho que nós vamos fazer aqui no Getale de podcasts. E nós estamos já pensando naquelas colocações em inglês, aqueles vídeos, a Viviane deve conhecer, aqueles vídeos, Viviane, de inglês, que batem a porta do carro. Eu já estou dando spoiler aí, Luciana. Se a Luciana não tivesse aqui, ela está dando risada. Eu tenho certeza. Que a gente... Que bate o carro ou toca o telefone e a gente fala em inglês. Não é aquele super legal? Eu adoro, eu adoro. E é isso que faz com que a meninada esteja tão envolvida, talvez, nessas aulas dos audiobooks que a Gisele propõe. Gente, quem acompanha o Instagram e vê essas trends que a criançada canta e dança em inglês, eles cantam, eles falam em outras línguas e eles dublam, ou seja, memorizam pequenas falas e pensam que é fácil. Não é tão fácil assim, mas eles vão memorizando, vai ficando fácil para eles. Então, o audiobook é algo e ainda ela traz o WhatsApp, que todo mundo tem no seu celular. Eu estou aqui com o meu celular na mão, pessoal. Eu estou aqui no Instagram com o pessoal. Estou com o pessoal aqui no Instagram também conosco. Então, tem gente que acompanha no Instagram, tem gente que acompanha aqui no YouTube. Quem estiver aqui no Instagram, pode entrar também. a gente é muito bem-vindo aqui. Mas eu acho ótimo, Elayne, eu acho que são práticas inovadoras, são tendências e vem para ficar. Não adianta falar quando voltar, não tem mais voltar, gente, não volta, a educação não volta. A gente não vai voltar mais no mimiógrafo, tá? Agora é daqui para frente, não é mesmo? É isso mesmo. Olha, vamos encerrando, então, e eu vou trazer uma pergunta Gisele para você da Giovana Vicenzo, tá? Acho que é a primeira vez que ela está aqui conosco, a Giovana. E é uma pergunta, tá? E ela diz assim, se você teve apoio, né, da biblioteca, do bibliotecário, né, se você contou com outros apoios, como foi sua experiência? Obrigada pela pergunta, Giovana. Eu tive apoio principalmente da minha equipe gestora, tanto no ano passado, quanto nesse ano. E isso fez toda a diferença, porque ainda, né, que haja algum, algum entrave aí no caminho, né, algum desconforto em relação a abraçar esses projetos educacionais que nós, professores, nos propomos a fazer, se a equipe gestora estiver conosco, as coisas funcionam, né? E graças a Deus eu tive uma excelente equipe gestora o ano passado e eu tenho uma excelente equipe gestora este ano, né? Tanto a Paula quanto a Fernanda, sempre que eu proponho um projeto novo, elas abraçam e elas me ajudam a encontrar os melhores horários para a biblioteca, para que, para que eu possa levar a sala toda para esse projeto de leitura, porque nós trabalhamos livros, um livro por mês é trabalhado por cada aluno e cada aluno escolhe o seu título, então o processo de escolha é trabalhoso, eu tenho uma pasta onde eu tenho controle de aluno por aluno, o que lê, quais são as produções textuais, nós temos um caderno de rascunho para eu acompanhar qual foi o raciocínio desse aluno durante o processo de leitura, é, e quando nós voltamos à biblioteca um mês depois, nós apenas estamos lá uma aula por mês para fazer a devolução do livro do mês anterior e a coleta do empréstimo do próximo livro, nós não ficamos tanto tempo lá, o trabalho mesmo desses projetos, eles são, eles acontecem nos bastidores, mas ainda que haja algum desconforto em relação ao nosso, ela vai encher a biblioteca de gente, olha o horário que ela vem, né, ainda que haja qualquer desconforto como esse, a equipe gestora, ela já resolve com bastante jeito, com bastante carinho, com bastante cuidado, né, mas a situação é sempre resolvida ali, então sim, Giovana, existem desafios, mas se a sua equipe gestora abraça o seu projeto, você fica tranquila que seus projetos andam, sozinha a gente não faz nada, né? É verdade, outra vez aparece a questão da equipe gestora, hein, Paula? Hein, Simone? Apareceu, é, para a Regina, Maria Regina destacou a equipe gestora, a coordenadora aqui presente, muito obrigada, né, é uma honra ter a sua coordenadora aqui presente, né, lá do Ateneu Barão de Mauá, é Ateneu, né, que se chama Ateneu Barão de Mauá, né, você também, né, Viviane, Ateneu Barão de Mauá. Sim, sim. Então, a coordenadora aqui presente, prestigiando vocês, né, a Gisele destacando a importância de uma equipe gestora que não é distante, nem desconectada dos professores, né, então, aos poucos professores, nós vamos percebendo, né, que o dia a dia escolar, né, que uma prática pedagógica vitoriosa, uma prática pedagógica positiva ou práticas pedagógicas, né, envolventes, que encantam, que se eternizam no coração dos alunos, né, não por acaso, muitos alunos abraçando e querendo os braços da Maria Regina, eu achei tão lindo quando alguém falou que a Maria Regina tem tantos alunos correndo atrás dela, né, que ela não tem, não tem braços para abraçar a todos, mas eu acho, acho que tem metaforicamente falando, né, aos poucos vamos montando, vamos entendendo esse quebra-cabeça que é a escola, que é a sala de aula, então é a equipe gestora, é a professora que passeia pela sala, no caso da Viviane, que escuta, que leva os flashcards, que leva, é, que está ligada nas tecnologias, a Viviane destacou muito isso, né, as contribuições das ferramentas tecnológicas para o ensino de inglês, a Maria Regina, né, transformando aí células, no meu tempo não era assim não, viu, Maria Regina, eu não entendia nada daqueles desenhos no livro didático, e além de não entender, eu tinha que reproduzir, tá, eu não entendia aquilo lá, hoje está materializado, né, concretizado, em 3D, e os alunos ainda comem, é uma experiência que é incorporada, no sentido literal da palavra, eles não vão esquecer nunca, parabéns para vocês, alguém disse aqui que está encantada, eu estou encantadíssima, tá, estou maravilhada, parabéns, né, que por onde, onde vocês estiverem, rede pública, rede particular, rede SESI, Ribeirão Preto, outras cidades, do Estado, da nação, do mundo, que vocês desenvolvam essas práticas tão importantes, essas práticas marcantes, né, não por um acaso, vocês, são professoras, é, inesquecíveis, tão importantes para a escola de vocês, tá, nós vamos terminar com a leitura da Paula, com a música, e eu vou dizer tchau, um beijão, um abraço, e volto a palavra para vocês dizerem tchau, boa noite, vem mais pessoas por aí, trazendo suas práticas pedagógicas, vitoriosas, interessantes, muito obrigada, gente, muito obrigada, abraços do fundo do meu coração para Gisele, Viviane e Maria Regina, nunca vou me esquecer de vocês e do que vocês trouxeram, obrigada. Então, agora eu vou fazer a leitura de uma letra de música chamada O Professor, de Tânia Maia. Quem com pó de giz Um lápis e apagador Deu o verbo a Vinícius Machado de Assis Drummond Quem ensinou o piano ao tom Quem pôs um lápis de cor Nos dedos de Portinari Picasso e Van Gogh Quem foi que deu asas a Santos Dumont Crianças têm tantos dons Só que às vezes não sabem Quantos só se descobrem porque o mestre enxergou e incentivou É Só se faz um país com um professor Um romance Um croqui com um professor Um poema de amor Um país para ensinar seus jovens É Só se faz um país com um professor Um romance Um croqui com um professor Um poema de amor Lindo Então nós vamos escutando a música e vamos nos despedindo Tá bom? Um poema de giz Um lápis e a fada do mundo Deu Um poema de giz Só que às vezes não sabem Quanto só se descobrem Porque o mestre Porque o mestre Enxergou Com um professor Um poema de giz Um poema de giz É isso, pessoal Vou passar a palavra para vocês se despedirem e vamos encerrando Gisele Bom, quero agradecer Bom, quero agradecer Vamos cometer Vamos cometer Vamos cometer erros Acertos Também Mas para que a gente Persista Porque a história Ela é escrita Assim Alguém precisa começar Então que sejamos nós Que nós Que nós tenhamos a coragem Hoje mesmo De dar esse primeiro passo E que nós Não percamos A nossa humanidade Pelo caminho Porque nós estamos lidando Com seres humanos E cuidar Ao lidar com o outro Eu acho importante Ou cuidar Ao tocar no outro Tocar com cuidado Obrigada a todos E uma excelente noite Obrigada, Gisele Maria Regina Sua despedida E depois a Viviane Eu quero agradecer A oportunidade De estar aqui com vocês E espero ter compartilhado Um pouquinho aí Dentro das minhas práticas Tá? Muito bom E uma boa noite Boa noite, Maria Regina Viviane Obrigada a todos Todas aqui presentes Nosso papel é fundamental Plantarmos essa sementinha E lá no futuro Nós vamos escolher Os nossos alunos Eles sabem disso E nós também Então obrigado Pela oportunidade Pelo carinho Boa noite a todos Boa noite A Paula se despedindo E a Simone encerra Muito obrigada A todas vocês Pelo nosso aceite Obrigada ao público de casa E obrigada também As meninas dos bastidores Que sempre é bom Nos lembrarmos Que sem elas Não teríamos Essas noites maravilhosas Muito obrigada Boa noite, pessoal Boa noite, pessoal Tenho certeza Que essas professoras Inspiraram Muitos professores Inclusive cheguei a ler Aqui nos nossos comentários A professora Valéria Ela vai fazer Alguma das práticas Que vocês compartilharam Isso é muito bom E gostaria de dizer Para a Camp Que está aqui no Instagram Camp Ela vai entrar em contato Comigo aqui no direct Espero com você Tchau, tchau, pessoal Boa noite Põe a música de novo Oi, Mariane Põe a música Para a gente escutar Um pouquinho mais Que é linda essa música Tchau, tchau Tchau, tchau Quem ensinou o piano Quem pôs um lápis de cor Nos dedos de Portinari Picasso e Van Gogh Quem foi que deu asas A santos do mundo Crianças têm tantos tons Só que às vezes não sabem Quanto só se descobrem Porque o mestre enxergou E incentivou Tchau, tchau